O Irandua perdeu ontem para o Santos na Arena da Amazônia, mas as meninas do RUC levaram mais de 25 mil torcedores ao estádio. Foi o maior público em uma partida de clubes de futebol feminino pelo brasileiro. Torcida pra lá de animada no início de jogo. Record de público no Brasileirão Feminino, mais de 25 mil torcedores. E os amazonenses dão show quando se trata de apoiar o RUC da Amazônia. E logo de cara, o Irandua partiu pra cima do Santos. E aos 12 minutos veio o primeiro gol. Após a sobra de Mari, Mayara de fora da área deu um chute certeiro no ângulo direito da goleira Dani pra abrir o placar. Irandua 1, Santos 0. O Santos reagiu e aos 32 minutos, também com um chute de fora da área, as sereias empataram a partida. Maria recebeu no meio, de sole, e chutou no canto direito da goleira Rubi, 1 a 1. Durante o intervalo, um torcedor passou mal, foi atendido pela equipe do SAMU e levado ao hospital. No segundo tempo da partida, o Santos partiu pro ataque e logo aos 3 minutos virou o placar. Na grande área, a bola sobrou pra Ketlin, que fez o segundo do time paulista. Santos 2, Irandua 1. O Hulk sentiu o gol e não conseguiu se equilibrar. Fez jogadas perigosas, mas a bola não entrava. A melhor chance veio aos 33 minutos, quando o sorriso cabeceou e acertou a trave esquerda da goleira Dani. Como de costume, as meninas do Irandua fizeram uma oração no fim do jogo e agora esperam um bom resultado lá em São Paulo. Foi um jogo apertado, com um resultado, é claro, que a torcida amazonense não esperava. E no jogo de volta, na casa das adversárias, só resta ao Iranduba vencer. Quero deixar bem claro aqui que em momento algum, nós do Iranduba, nós do clube Iranduba, vamos baixar o braço por causa desse revés que nós tivemos hoje. Porque a gente sabe que não termina aqui. A gente tem mais um jogo e nós vamos fazer o nosso melhor, ou ainda até melhor do que isso, para a gente conseguir reverter esse resultado. A partida de volta vai ser no dia 8 de julho, na Vila Belmiro, em Santos. Para avançar a final, as meninas do Hulk vão precisar ganhar por dois gols de diferença. Caso o jogo termine 2x1 para o Iranduba, a disputa será nos pênaltis. Pena, né? E olha, a movimentação do Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes foi grande nessa sexta-feira. Muitos voos partindo para Parintins. O movimento foi grande durante todo o dia, no Saguão e na sala de embarque do aeroporto Eduardo Gomes. E olha, antes mesmo de chegar na terra do boi, já tinha o esquenta por aqui. Eliel de Santos, torcedor do Garantido, saiu do trabalho e veio direto para o aeroporto. Este ano, ele gastou R$ 2.152,00 no pacote, incluindo as três noites na arquibancada especial e passagens de ida e volta. Ano passado, ele pagou pelo mesmo pacote R$ 1.600,00. Além de ser um pouco mais caro, as condições também foram um pouco diferentes, né? Foi diferenciado esse ano. Ano passado, no outro pacote, o mesmo pacote que eu consegui, eu consegui parcelar em dez vezes. Nessa hora, eu consegui parcelar em seis vezes. Quem também decidiu viajar em cima da hora foi a Lini. Ela vai assistir o Festival Folclórico pela segunda vez. Só em passagens. Para ela e o filho, gastou R$ 1.198,00. Acho assim que é um valor bem alto, né? Muita gente deixa de participar do festival por conta do valor, né? Que é bem caro. Segundo as agências de viagens, as vendas das passagens aéreas para o município de Parintim superou o movimento do ano passado. Os pacotes já esgotaram e novas vagas só devem surgir se houver desistência. Vai ser feito um levantamento agora à noite, onde possivelmente vai ter algumas vagas para amanhã em virtude de alguns passageiros estar, inclusive você pode visualizar, tem lista de espera aqui gente querendo antecipar a ida, ao invés de ir amanhã, já querem ir hoje, estão em lista de espera e possivelmente haverá ainda uma expectativa muito grande para amanhã. A gente vai voltar agora ao vivo a Parintim para conversar com o Tadeu de Souza, agora sim, sobre a primeira noite do 52º Festival Folclórico de Parintim, tudo pronto por aí, né Tadeu? Marcela, o Festival Folclórico deste ano, o 52º Festival Folclórico de Parintim, tem um diferencial, é o festival que volta para o comando do município, ele é totalmente coordenado, toda a coordenação do festival é da Prefeitura de Parintim, ou seja, não é mais do estado do Amazonas, o estado é apenas um parceiro, um colaborador do Festival Folclórico. Neste exato momento, acontece aqui na Arena do Bombódromo a passagem de som do Boi Bombá Garantido. O Boi Bombá Cabrichoso fez a sua passagem de som por volta das 16h e agora está finalizando o Boi Bombá Garantido. Nós estamos aqui na área de acesso para a Arena do Bombódromo. Todas as alegorias, você pode conferir as imagens de Zé Pimentel, as alegorias do Garantido já estão aqui, são essas alegorias que entram por primeiro daqui a pouquinho, às 21h30min, aqui na Arena do Bombódromo. Essas são as alegorias que abrem o Festival Folclórico de Parintim na sua versão de número 52, que com a 22ª edição do Festival Folclórico. Essas são as alegorias da primeira noite, que começa a contagem de pontos, começa a disputa. Também já está aqui as alegorias do Boi Bombá Caprichoso. Agora vamos mostrar aqui as alegorias do Boi Bombá Caprichoso. Também as alegorias da primeira noite já estão posicionadas aqui, neste outro lado, lá um pouquinho mais, aqui ainda é do Garantido. Do outro lado, mais lá o azul, já é do Boi Bombá Caprichoso. São as alegorias também que abrem a participação do Boi Bombá Caprichoso na disputa do ano de 2017. Ao contrário dos anos anteriores, como eu dizia, este ano não há mais aquelas revistas que contam cada noite, que detalham cada noite de apresentação. Vamos então, a partir das 21 horas e 30 minutos, viver a emoção de mais um festival folclórico na Ilha dos Mumbais. Volto com você, Marcela. Obrigada, esse foi o Itadeu de Souza, ao vivo de Parintins. Jornal em Tempo fica por aqui. Lembrando a você que amanhã tem Jornal em Tempo, ao vivo, a partir das 10 para as 6 da tarde ou da noite, né, 17 e 50. A gente conta com a sua audiência e, claro, nos despedimos agora, que são 18 horas e 44 minutos aqui no Amazonas, com imagens ao vivo da Ilha dos Mumbais, onde daqui a pouco começa mais uma disputa histórica e cultural. entre os nossos bois, garantido e caprichoso, uma ótima noite para você.